Bola, lança de imediato o contra-ataque, ali para Diego, tem a companhia de Sancedino e veja-se a passada de Sancedino, é incrível. Lá vai Sancedino agora com a bola. Pisou a bola agora Sancedino, ali na disputa com Jorge Azevedo. Ai, meu Deus do céu, que maldade de Sancedino! Sofreu a falta Sancedino, meu Deus!